Abertura na esquerda Abertura na esquerda Abertura na esquerda O cruzamento da bola bate no corpo do Ivan Robinho brinca pela bola E é lateral para o time do Curitiba Vamos A bola encobre o gol do Aranha e vai pela linha de fundo A iniciativa do Ivan foi legal agora Ele adiantou, tomou a bola, foi levando por dentro, puxou E o lateral direito do Curitiba arrematou com a canhota agora e cobrindo o Aranha O Ivan está substituindo o nome, Berto Sustenta A bola do Bruno Henrique Cruzamento na área Chega para cortar de cabeça ali Bruno Henrique no Malcom Malcom recebe, ele está de frente, dá o passe a frente para Renato Augusto Está esperto para cortar ali, Tirivan O Wendel Malcom Perdeu o lance Recuperação do Aranha Giu, toca de cabeça Giu, toca de cabeça Pera de zaga vai ao Bruno Henrique O Camilo sai Para buscar esse jogo Pera começa a cima dele, Tirivan O Camilo sai lá de trás Está lindo, boa bola para a esquerda Quem chega é o Wendel Cruzamento do Wendel O Wendel dizinho, chega para cortar Partiu para o lance individual Boa jogada do Negueba Trocou para o Ivan Olha o cruzamento Bola pelo alto Olha o toque do Wellington Paulista Gol Vamos Coritiba Dificuldades Rony Terceiro deixou a bola de presente para o Ivan Que vem em velocidade Primeira investida ofensiva Rony Aparece bem ali para dominar a situação O Ivan Vem para a jogada e tenta Tirou Corridor Xavier Fregou Cezinha pela sobra A recuperação é do Ivan Chega o Ivan Chega o Ivan para o apoio O Rui está livre ali por dentro Ivan faz o lançamento Olha o Rui aí Chegou na linha de fundo Lá vem cruzamento Furou o zagueiro Gol Do Coritiba Ivan Meromeu sai com ele Ivan é destro Mas tenta fazer a fita Ele tem que trazer o pezinho direito sempre A bola passa O Coritiba prende a bola Toca a bola Garante a vitória Nesse finalzinho Ivan passa por um Passa por dois Umzinho de honra nesse final Vai o Luan Terceiro agora pega no pé do Filipe Ivan recupera a posse de bola Faz a fita Vai para o chão O Juiz Macafal Macafal tem em cima dele Era tudo que o Coritiba Vai para cima do Elton Vai para cima do Elton E aí é a recuperação do Elton E vem o Fortaleza com o Maranhão Passou para jogar no fundo Vai chegar para fazer o cruzamento Ivan na cobertura Corta Corta Põe para escândalo O que vai sair É o que ele está fazendo agora Aí se a bola for aí Ele está impedindo Com aquele cabelo O tecido decisivo até a lana Canteiros Tentou a bola para o Paulista Foi legal Ivan fez o corte Bota a bola para ele Libera Fernandinho Tentando sair da marcação ali Perde a bola Para o Ivan Bola do Juliano Está chegando lá Ivan Parou Tocou Tocou no Douglas Caiu o Douglas Tem uma influência muito grande Vem aí a cobrança do Scampion Olha o toque de cabeça Vai para Brigo Pato Caiu o Cáceres Chega e vai O que vai�� Tecido decisivo até a lana Vem aí Ó Cáceres É o pecado É Contra Tocou Tocou Cáceres Pá Vem aí Vem aí Vem aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL